Música Boa tarde Cláudio, Cláudio, nosso grande amigo, grande esportista, fala para nós, para você, o que é Juju? Uma boa tarde a todos, um grande amigo de infância, tenho uma consideração imensa e que futuramente como um candidato está muito bem preparado para nossos munícipes em Veracruz. E de antemão, o povo de Veracruz tem que ter consciência e saber quem é a pessoa juvenal. Bom, dia 15 de novembro, tenha consciência no dia que você votar, porque um voto errado que você der no dia 15, são quatro anos de atraso. E ele está muito bem preparado para assumir uma cadeira em 2021. Que relação você tem com ele? É uma relação muito íntima entre famílias e amigo, um cara do coração muito bom, tem boa pretensão e visa o melhor para o nosso município, em todos os aspectos possíveis. Amigo Juvenal, diante de todas as circunstâncias que existem entre todas as esferas da sociedade, Espero que eu, como amigo, sou fiel e escudeiro, que no dia 15 de novembro, você seja bem votado e que futuramente, se Deus permitir, garantir uma vaga na Câmara Municipal. Que você é um merecedor e está muito bem preparado e que todos tenham consciência no que possa fazer no dia da eleição. É como eu digo, um voto errado no dia 15 de novembro é um erro para quatro anos. Eu agradeço, uma boa tarde. Eu agradeço, uma boa tarde.